Convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares. Vou avisar o vereador Luiz Cabecinha para ler o versículo da Bíblia. O juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Versículo 12 a 16. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não caíres em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o inferno, e o Senhor o levantará, e se houver cometido o pecado, seres ao perdoados. Palavra da salvação. O convidado em vereadores, a casa, de aparto, e a melhor partida, para fazer parte do nosso trabalho. Felicito, segundo-secretário, o proceder da leitura da reunião anterior. Ata da 18ª sessão ordinária do 2º período ordinário da 1ª sessão legislativa, Câmara de Sola da Peruna, legislatura de 2013-2016, realizada em 2 de outubro de 2013. Aos 2 de outubro de 2013, às 18h, horário regimental, nesta cidade do Pilar da Câmara, registrando a presença dos vereadores, Alexandre Pereira Silva, José Francisco Machado Moreira, Francisco Naconceca, Auaíl Tombeiro de Souza, Luiz Roberto da Silva, Antônio Carlos Santana, Marcos Guilherme de Pereira Filho, João Patrícia da Silva, João Cunha Neto, José Alberto Chalete Novo, Emanuel Pereira da Silva e Paulo Rogério Guadalupe Boixá, portanto, 13 vereadores, realizou-se a 18ª sessão ordinária do 2º período ordinário da 1ª sessão legislativa da Câmara Municipal da Sapeiruna, legislatura de 2013-2016. Feita a chamada pelo presença, e constatada em exame legal, o presidente tem iniciado o trabalho na 3ª sessão, solicitando ao seu consagretário que procedesse à leitura da Asga da reunião anterior, que após o líder, porque aprovado por unanimidade. Após o presidente do senhor, o presidente do senhor, que procedesse a incluir os pendientes da 3ª sessão, que constou o seguinte, o vereador Emanuel Pereira Silva, com a posição 531-2013, o vereador José Alberto Chalete Novo, com a posição 527-528-2013, o vereador Francineiro e de França, com a posição 530-2013, o vereador Ailton Fonsou, com a posição 529-2013, o vereador José Francisco Fachado Moreira, com a posição 522-533-529-2013, o vereador Antônio Castanço, com a posição 534-2013, o vereador Marcos Grinde Verapinto, com a posição 525-533-2013, o vereador João Pati da Silva, com a posição 537-2013, o vereador Paulo Rogério Magno Manchá, com a posição 538-2013, o vereador Francisco Lina Concejo, com a posição 540-2013, o processo de 906-2013, de autor do vereador José Alberto Chalete Toro, apresentando o atestado médico para abrindo seu ponto, na sessão do dia 25 de setembro. Matérias em pauta para a discussão do ano de dia. Fim da alegria do expediente, o senhor presidente deixou de falar-nos para as breves compaixões, e era fazendo o último verso-vaiar. O vereador Paulo Rogério Magno Manchá, justificou em plenário sua ausência na sessão do dia 30 de setembro, por ser a chave da cidade de Rio de Janeiro, e o vereador Paulo Rogério Magno Manchá, com a presidência do deputado Alexandre Santos, do Washington Averes e do vice-criador Luiz Fernando Pesal, tratando de assunto do interior do município da Perú. Não havendo mais nenhum sujeitinho que querem fazer a palavra, a presidência passou o trabalho para a hora do dia, e em primeira discussão, foi aprovado por na unidade dos presentes, projeto de lei que acompanha a mensagem número 20, que é o rei 13, oriunda do Executivo Municipal, dispondo sobre as alterações dos artigos, 1º ao 8º, 10º ao 12º, 14º ao 17º, 20º ao 24º, 26º ao 30º, 32º ao 34º, 40º, 48º e 49º, da lei complementar 513 de 22 de novembro de 2010, que institui a Lei Geral Municipal de Itaperuna, Lei do Simples Nacional da Lívia Municipal. Foram aprovadas ainda todas e mais proposições apresentadas por os senhores em vez, em vez de nos pedidos. Foram abordadas os vereadores José Alvesca Chávez Louto e Paulo Rogério Mano Boixado. Não que a matéria para ser discutida, o senhor presidente encerrou o outro dia, solicitando em seguida ao primeiro secretário, que procedesse à leitura da pauta da próxima sessão. E após ter influenciado os trabalhos, marcando a próxima sessão para o dia 7 de outubro do Corretiano, no horário regimental. Nada mais ao me tratar, Cláudio Souza Guimarães Cláudio, secretário-geral da Câmara, digitou e subscreve o presente ato, que será lida, discutida e aprovada na próxima sessão. A discussão, em votação, aqueles que concordam e têm o risco que estão. Está aprovado. Convidar o secretário da Receita, Marcelo Coelho, para fazer parte da mesa. E o doutor Edu. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente sessão e a pauta da reunião seguinte. Expediente para a 19ª reunião ordinária, 2º período ordinário, da 1ª sessão legislativa da Câmara Municipal da Corona, legislatura de 2013, 4º de 2016, realizada em 7 de outubro de 2013. Expediente normal. Proposição nº 541, barra de 2013, autobrador João Batista Silva. Proposições nº 542, 543, barra de 2013, autobrador Francisco José da Fonseca. Proposição nº 544, barra de 2013, autobrador José Francisco Machado Moreira. Proposição nº 545, barra de 2013, autobrador João Cunha Neto. Proposição nº 546, barra de 2013, autobrador Emmanuel Medeiro da Silva. Proposição nº 547, barra de 2013, autobrador Luiz Copiata Silva. Proposição nº 548, barra de 2013, autobrador Antônio Carlos Santana. Proposição nº 549, barra de 2013, autobrador Fran Cidem Luiz de França. Proposições nº 551, barra de 2013, autobrador Paulo Rogério Valdor de Boixada. Proposição nº 552, barra de 2013, autobrador Alayuto Ponte Souza. Matérias e papas de discussão nº 9 de Câmara Municipal da Pirona, 7 de outubro de 2013. Também se comentando verificar se existem vereadores inscritos para as belas comunicações. Vereador Cabecinho. Sr. Presidente, amigas vereadores, amigos que nos exigam, doutor Manuel Padilha, vereador de Sacara Zé Paz, doutor Edu, doutor Marcelo, meu querido amigo, doutor Cacá. Sra. Presidente, seguindo um outro dos homens. Sr. Presidente, foi lida aqui no expediente, uma proposição, na reunião passada, uma proposição nº 517, barra de 2013, interessada ao nosso governador, Sérgio Cabral. No sentido de estudar a possibilidade de instalar novamente aqui a Rio Previdência. A Rio Previdência é a impérdia, a antiga impérdia. Entendeu? Se é que nós perdemos aqui a Rio Previdência para vir a cima. Estou pedindo aí a todos os vereadores que assinam esse requerimento comigo, pedindo que volte a Rio Previdência para a nossa cidade. que chega de quem tem coisa para vir a serra, são as etapadas. E, Sr. Presidente, sabemos que o senhor está em obra aqui embaixo, tem disponível, disponibilizar uma sala dessa aí que podemos trazer aqui a Rio Previdência. Certo, Presidente? É só isso aí. Muito obrigado. para o vereador Rogério. Rogério. São minutinhos, Rogério. Quero pedir o vereador Del para representar o Legislativo que mandou o dinheiro anterior do conselho e pedir o vereador e pedir o vereador Chin para ocupar uma remessivenda aí. Obrigado. Convidar o G.E.C. para fazer parte do nosso trabalho. Senhor Presidente, senhores vereadores, funcionários nesta casa, amigos presentes, Boa noite. Senhor Presidente, o que me traz essa tribuna hoje é novamente sobre a rua Maria Carquim, Joaquim Marcos de Anas e outras próximas. Eu não quero aqui fazer um requerimento ao senhor prefeito e nem à secretária de obra. Eu quero fazer um convite para que eles vão até a essas ruas para poder ver o Estado como está a rua. Eu já pedi várias vezes, já fiz aqui vários requerimentos e não adiantou. E o pior, senhor Presidente, a rua de Plenete e Notaneiros, onde eu moro, é ligada a essas ruas e sexta-feira, é limpar somente a frente da casa do vereador Rogério. Eu não estou preocupado muito com a limpeza da minha casa. Se fizer, tem que fazer tudo. Fiquei indignado, fui até a população ali naquelas ruas e disse para o vereador Rogério que não tem nada a ver com isso. Não pedi para arrumar só a minha rua, não. Eu pedi para arrumar toda a localidade. Então, eu quero fazer este convite ao prefeito para que ele vá até lá com a secretária e lá, senhor Presidente, ele deve ter tido 80, 85, 90% dos votos. Sobrevendo, eu quero fazer aqui eu faço um ofício ao deputado Alexandre Santos para que faça uma emenda no valor de 500 mil reais para que se possa fazer ali no Barra da Vinhosa é uma quadra com a Desportil e uma academia popular. E pedi também de presente uma outra emenda no valor de 500 mil reais para a Associação dos Produtores Rural do Balão do Carro. É só isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.